John Kerry pediu moderação às Filipinas e à China no contencioso territorial sobre o mar da China Meridional. O secretário de Estado americano está de passagem por Manila e apelou aos dois países para manterem alguma contenção na sequência da decisão do Tribunal Permanente de Arbitragem, a que a instância concede em Haia, deu razão às Filipinas, mas a China recusa a sentença. Depois de ter reunido com o homólogo filipino, Perfecto Yazai, Kerry aconselhou as partes envolvidas a não tomarem atitudes provocatórias e a manterem espaço para o diálogo. Apesar de apoiar a busca de uma solução consensual, a administração estadunidense instou o governo chinês a aceitar a decisão do TPA. O Tribunal de Haia considera apenas que a China não tem direito histórico sobre o território assinalado a vermelho no mapa. O Tribunal Permanente de Arbitragem não tem jurisdição para julgar casos de soberania. Algumas centenas de manifestantes aproveitaram a presença de Kerry em Manila para protestar contra a ação do governo americano. Os Estados Unidos têm duas caras. Mantém uma suposta neutralidade na Ásia, mas o que querem é travar a China estabelecer o seu próprio domínio na região. Apesar de rejeitar a sentença, a China e os restantes membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático comprometeram-se a estabelecer um código de conduta para evitar conflitos.